O que é que você tem a falar deste jogo hoje aqui? Boa tarde. Boa tarde, Caleta. Era um jogo muito esperado, né? Todos os espectadores estavam esperando por esse jogo. E é isso aí, jogo difícil é definido em detalhe, né? E a gente conseguimos definir uma finalização ali e podemos sair, graças a Deus, com a vitória. E agora a classificação bem caminhada, viu? Está perto da classificação do Planalto? É isso aí, Caleta. Primeiramente, o primeiro passo era atrás dessa classificação. E com 90%, eu acho que já está garantido essa classificação. E seguir em frente, né? E isso aí. O que é que você espera agora daqui para frente do time do Planalto com a classificação bem caminhada? O que é que você espera daqui para frente? Caleta, é manter a pegada de jogo, é manter o foco do objetivo. Valeu então, Léo. Valeu. Obrigado por você atender a nossa reportagem. Valeu, Caleta. Eu que agradeço a você, a todos os espectadores que estavam assistindo. E uma boa tarde a todos. Aí vocês ouviram o Léo, jogador da equipe do Planalto, que venceu 1x0 o gol de pisca nesta tarde aqui no campo do Bebedouro. Aqui Andrei, jogador da equipe do Bebedouro. Andrei. Não deu, mas o jogo foi bem disputado. Clássico é assim, né? Jogo disputado em uma bola, os caras definiram o jogo. Como é que você avalia essa derrota hoje aqui contra a equipe do Planalto? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que vão estar assistindo aí. É uma derrota dolorosa para a nossa equipe, né? E nós esperávamos ter um resultado melhor dentro do nosso domínio. Precisávamos dos três pontos, porque eles são líderes do campeonato e nós estávamos na terceira posição e precisamos pontuar para subir na tabela. Infelizmente, não conseguimos vencer o jogo. Eles conseguiram concluir a chance que teve e sair com 1x0. Agora é bola para frente e para o próximo jogo se tentar vencer. Valeu Andrei, boa sorte para você aí. E vamos que vamos. Obrigado, Carleto. Valeu. Parabéns aí pela transmissão.